Fala galera, aqui é o G1 de Jogada, Talkito Goldy Ram, parte 2 Meu Deus, é que ele deu lá Caraca velho, abre agora, bora abrir esse baú O que é que tem que fazer Ah não, deixa o like se vocês querem falar de vocês Tem o Hank, tem o Ben, tem o Ginger, tem esse Top, tem essa Angela, tem esse Tank, tem esse Ginger, tem essa Angela, tem essa Angela, tem essa Angela, tem esse Top Tem esse Ranger, tem esse Top, esse tem roupa de tubarão Bora parar, por favor Ah, voltamos, graças a Deus Bora Olha, errei o barco Já terminou o barco Bora lá Bora galera Bora Bora lá né Bora jogar Tem esse negócio aqui, o que é isso? É novo? Bora né Ai meu Deus E é esses pontos aqui Bora de novo Bora de novo Volta aqui Volta aqui ladrão Ladrão Volta aqui ladrão Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Anúncio Pera aí galera Oh galera Bora lá de novo né Volta aqui Volta aqui ladrão Volta aqui ladrão Inscreva-se no nosso canal Deixa o like Se inscreva no canal de notificação E compartilhe com seus amigos Olha Peguei mais um pouco Será que é a nova moeda do jogo? Oh não Oh não Ah não, velho Bora Pelo menos ganhei muito ponto Bora lá, né? Bora Peraí, peraí, galera Isso não Vamos mudar a casa A casa da Angela Agora a gente já está nessa aqui, né? Tá quase terminando a casa aqui Falta mil reais ainda Agora a gente vai ter que jogar muito É muito ponto, meu Deus O que acontece comigo? Pronto Agora a galera Baú, cofre Skate Skate, bora skate 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 Muito bom skate 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 Bora Vamos Manobras aqui Vamos ter que jogar muito, né? Bora Bora, galera Bora, galera Ah não Vamos ter que derrotar o chefão Tá prendendo aqui Eu te odeio Cara, eu te odeio Cara, eu te odeio Meu Deus Mano, eu te odeio Toma Receba, mano Toma 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 Tá passando aqui Vou me derrotar Toma 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Bora Abrir esse cofre Ok Vai demorar muito Eu tenho que abrir outro cofre aqui Meu Deus Galera Ah Ah Meu Deus Mundo desbloqueado Mundo desbloqueado Bora baixar Olha A gente fez o nho'rk'n aqui A gente fez o nho'rk'n aqui A gente fez o nho'rk'n de novo aqui bora botar o rei em que bora jogar só mais essa partida que isso meu deus atravesseu o trem aqui então não tem onde escapar, nossa foi muito difícil já bora galera tá de sacanagem né então então esse foi o vídeo de hoje então tchau galera tchau